Ninguém acreditava que o gigante cairia Mas a Bíblia nos relata que Davi matou Golias Crente é crente né pai, crente é crente né pai Depois que é ungido por Deus, derruba até Satanás Crente é crente né pai, crente é crente né pai Depois que é ungido por Deus, derruba até Satanás Crente, 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 crente Vem pra igreja ser top com a gente Com a gente não tem tempo ruim, nós passa a prova e não cai Crente é crente né pai, crente é crente né pai Com a gente não tem tempo ruim, nós passa a prova e não cai Crente é crente né pai, crente é crente né pai Legenda por Sônia Ruberti